Olá, tudo bem pra você que assina o canal no YouTube? Muito bem, muito obrigado aí! Obrigado você que vai no podcast também, no DiguinhoCast! Tamo junto, começando aqui mais um programa, aliás, mais uma bosta de programa, um esgoto de programa com gente qualificada e 92% de gente qualificada e 98% de gente desqualificada gente que realmente tá sem esperança na vida, nessa quarentena, perdendo tudo, perdendo inclusive a dignidade porque participa dessa porcaria de programa que eu achei aqui, bicho, olha o que eu tenho esse negócio aqui tem mais de 14, tem 27 mil jogos das antigas, é SNK, tem tudo, tudo é pirata vale muito a pena você comprar, né, uma dica da pirataria, você acha aí por 200 conto aí no mercado e é maravilhoso, viu? É bem legal isso aqui, isso aqui é maravilhoso, pode comprar que você vai se divertir né, você pode participar aqui desta live, né, mandando o seu recado via telefone, não tem problema nenhum ligue pra gente, ligue não, mande mensagem apenas, tem muita mensagem já chegando aqui é, olha aqui, vai lá, vamos ver aqui e aí, Tiquinho, ó me acredito, meu irmão, você voltou a fazer as lives, isso aí é muito bom mesmo satisfação, poder tá te ouvindo, eu tô te podendo ouvir ao vivo aí, meu irmão bom, legal satisfação é você aí no YouTube aí, falou? olha, não poderia cometer desgraça maior pra esse moleque, ele tem a voz do Felipe de Lom, olha que desgraça, coitado moleque, ele tem a voz do Felipe de Lom, né ô menina, deixa disso, quero te conhecer, deixa eu dar uma chance, tô aqui pra você, tô aqui pra você gostei, mais um animal aqui, vamos lá, ai meu filho, regaça ô gordo, manda um abraço pra mim aí, trouxa gordo é seu nariz, trouxa, é seu nariz também, cara me respeita, vagabundo, vamos lá me faça interesse aí de onde você mora, aí que nós vai trocar soco aí no meio da rua, aí trouxa e depois que a gente trocar soco, que a gente trocar soco bem trocado eu vou embora tá bom, vem aqui, não pode aparecer, eu vou enfiar um kibe na tua bunda não compensa enfiar o kibe na tua bunda, eu vou perder o kibe, vai enfiar na tua bunda vai se ferrar, cara, vai procurar o que fazer é cheio de mensagem, mas não é possível que nesse celular não tenha uma mensagem boa que não tenha uma pessoa com o coração limpo, com a alma limpa e com a boca limpa também não é possível, não é possível sabe, eu tava vendo esses dias, não ontem, né é ontem já tava lá na rede social porque eu frequento muito o Twitter então o Twitter deságua tudo que é do Big Brother tudo que é do Big Brother ai meu Deus, o Babu olha, já encheu o saco essa história aí diz que ele perdeu mais um carro mais uma vez meu aí o pessoal da internet já vem com esse papo fala assim, ai, vamos fazer uma vaquinha pra dar um carro pra ele faz essa vaquinha um caralho aqui pra você olha essa vaquinha aqui pra você, olha essa vaquinha vai trabalhar bicho, vai trabalhar fica aqui esse papo de fazer vaquinha pra Big Brother faz vaquinha pra comprar máscara então faz vaquinha pra comprar outra coisa pro pessoal que tá precisando, uma cesta básica pro pessoal ai ele perdeu um carro de 160 mil toda-se dane-se dane-se para de choradeira sai dessa bosta, dessa casa e vai trabalhar o cara mesmo confessa ai, eu fiz besteira com meu dinheiro é igual um polegalo outro dia que apareceu aí no na mídia dizendo assim, olha o seguinte ai, eu perdi meu dinheiro tenho meus filhos meu amigo, você tá com saúde você tá com saúde, se vira quem perdeu dinheiro foi você tem tanto porteiro que tá trabalhando aí 14 horas por dia um monte de gente trabalhando e você aí ai, porque eu tinha uma banda a banda não tá pegando ah, pega no meu pinto, rapaz pega no meu pinto para que o louco para desse negócio para desse negócio agora não é hora de ficar ai meu, vamos ajudar o Big Brother a ter um carro ah, pra se ferrar gente folgada esses grupos esses grupos militantes se juntam daí eles só veem eles sabe daí depois aí depois acontece uma merda ah, morreu não sei quantos ali, tá vendo? não vai do governo não vai não sei do que o governo tem culpa sim muita coisa claro que tem na maioria mas você pode fazer pelos outros é igual tava lá no outro dia da praça a praça toda fodida 70 moradores morando no U que é uma praça uma praça linda ferrada aí vai perguntar pra mulher senhora por que que essa praça tá desse jeito? ai que a prefeitura não vem arrumar você não tem tesoura pra arrumar? você não tem tesoura pra arrumar? o outro não tem tesoura? não dá pra fazer um mutirão e deixar a praça bonita? ah, tomar no cu vocês do Big Brother aqui ah, se ferrar meu é da carro o da carro vai trabalhar vai vagabundo ai fica ai, eu não estou triste não estou chorando envia o choro na bunda vocês tudo e vocês que compactua com isso também eu quero que vocês se dane quero que vocês se dane ah, se ferrar bom, vamos lá desculpa eu fico com a cabeça com essas coisas quem quiser mandar mensagem pra mim 11 São Paulo 96341 1873 o programa que é o esgoto da internet mas que todo mundo ama todo mundo gosta a gente traz a realidade do povo e a nossa realidade tem sido péssima nos últimos programas mas manda a sua mensagem 11 9 6341 1873 deixa eu dar uma lida aqui ah, diguinho tudo bem seu gordo Igor obrigado obrigado ai viu o Rangelo Pereira valeu eu mandei agora vou mandar já já o Matheus Chacrinha obrigado Matheus Chacrinha um abraço pra você tem aqui o Fábio frio, ilha e nervosa você já viu o pênis da baleia cara se você me acha uma baleia vou te engasgar com ele então seu desgraçado a baleia tem o maior pênis do reino animal enfim me respeita então respeita a baleia aqui respeita a baleia seu trouxa tem aqui também o Newton Cesar também o Sérgio Lima o Glaucio oi, diguinho tudo bem? tudo bom? pra enxergar tá fogo eu tinha conseguido uma porra de uma permuta de um óculos três óculos aí vem esse corona agora eu não enxergo isso aqui mas que droga viu que droga o Matheus manda um abraço aí não vou ficar mandando abraço Matheus manda áudio meu amigo 96341 1873 eu gostei essas celebridades bosta que fica falando aí sabe o que eu falo de Big Brother mostrando Uber Eats que chega 70 sacola o que eles compram de comida dá pra comprar um amorto pra você entregar a comida aí fica lá que vida 23 dias aqui comendo comendo lagosta transando com as gostosas aqui que sofrido lá tomar banho vamos lá vem aqui vai meu filho rebenta aí ó tá vendo é tanta gente desqualificada que já não funcionou o áudio aí ó já não tá funcionando mais já não funciona mais olha que desgraça aliás até eu arrumar isso aqui né se é que vai ter como arrumar essa porcaria o que que você gostaria de ser nessa quarentena o que que você gostaria você gostaria de ser qual artista o que que você gostaria de ter que você não tá tendo né o Neymar tá lá com os parça dele né o tá isolado numa ilha paradisíaca tal essas coisas enfim o que que você gostaria de ter aí que você não tem nessa quarentena mande um áudio pra gente aí que que eu vou pôr no ar aqui né se funcionar essa bosta pelo menos deixa eu mandar uns abraços aqui o Newton Dinguinho regula a câmera não vai assim mesmo Dinguinho não existe moto pra você fazer entrega viu você teria que fazer de trator o Junior tá legal obrigado viu eu 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 pelo menos faria de tudo pra ser uma retroescavadeira pra pra mexer na sua bunda tá obrigado pelo pelo carinho idiota obrigado pelo carinho tá é não precisa mais mandar mensagem pra mim não não precisa mandar mensagem pra mim não tá eu me nego a receber coisa sua é de novo aqui animal tá você me respeita cara você tem a respeito por mim eu não sou nenhum nenhum vagabundo não notícia boa né em Israel agora tem uma vacina de gota tipo o ruim dessa vacina de gota bicho é que vai vai trazer o Zé Gotinha de novo o Zé Gotinha é uma das coisas mais assustadoras que tem no Brasil depois vocês procuram na internet eu não gosto de fazer vídeo igual esses youtubers fazem olha aqui a figura tem o Zé Gotinha da Kuklus Klan Klan o Zé Gotinha é absolutamente assustador o negócio horroroso deixa eu ver se por aqui vai porque olha pela pela minha caixinha tá desconectando toda hora eu não sei o que acontece Adilinho tudo bem aí eu gostaria muito de ser a Xuxa viu pra ser mãe da Sasha olha só eu gostaria de ser a Xuxa pra ser mãe da Sasha é o Marcos Almeida que manda essa mensagem então ele não se sente pai ele se sente mãe da Sasha né obrigado viu um abraço pra você você se sente como você quiser né meu amigo ai que legal como eu queria poder falar umas coisas que não dá pra falar aqui né Dinho manda um salve aí seu bunda de vaca galera de Aracatuba o Wagner Alexandre obrigado Aracatuba um abraço aí tudo de bom pra vocês valeu obrigado tchau o José Antônio Freitas é você precisa sair de casa você tá com cara de psicopata faz essa barba pelo menos desgraçada ah então quer dizer que você é o rei da estética agora né quer dizer que temos aqui o Jassa temos aqui o Jacques Janine que quer fazer minha barba quer fazer meu cabelo você tem tesão em mim por acaso você tem tesão em mim você assiste a live que vai ficar pra tentar ficar de bico duro pra mim pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus toma vergonha nessa cara vagabundo vagabundo você é vagabundo cara Alcione Alcione é teu rabo velho não me chama de Alcione tá não sou Alcione não cara porra preta agiu agora Alcione você tá maluco você tá louco cara não me chame de Alcione vai vai e aí e aí gordão seu maldito primeiro você não põe em 17 né aí ontem você quase não posta podcast velho se acontecer isso de novo eu vou aí eu vou arrastar tua cara no asfalto viu seu nojento e você me respeita viu você que não me respeita você que não me respeita vai tomar um tratamento sabe toma um AS infantil dá um supositório na bunda pra ver se você melhora dessa frescura que você tá tá sendo muito frescurento cara pulou 17 pulou e ontem eu postei é que deu problema na plataforma do castbox eu dependo do castbox porque eu não tenho site e o outro podcast vai vir de tarde aliás eu convido você você que tá me assistindo agora é DiguinhoCast vai lá ouve tem muita coisa legal o DiguinhoCast de hoje eu vou pôr uma história das antigas pra você e eu também vou colocar eu espero que você assista sinceramente alguns pacientes que estão sem tratamento por conta do coronavírus e tratamento de câncer tratamento de câncer então você hoje daqui a pouco eu vou parar essa live aqui vou fazer alguns pra minha filha e depois eu vou gravar um podcast aí você ouça o podcast que você vai ver como alguns pacientes estão sendo tratados em São Paulo tá bom o que você gostaria de ser não vou focar nisso agora mas só tô pedindo pra você ouvir talvez você entende isso Ricardo você quer ser algum artista o que tá faltando aí pra você que você queria ter vamos lá então mano você tá falando da vacina de gota aí mas diz que tem uma aí bem avançada também que já tá já passou a fase de teste em rato cara que é tipo um adesivinho que você cola na pele segura um pouquinho você entendeu e já tá vacinado o bom dela é que qualquer um pode fazer a aplicação entendeu não precisa ficar aglomerando imposto de saúde nem um profissional você vai pega a sua e cada um aplica em si mesmo ah entendi esse negócio de adesivo confunde muito viu eu tinha uma tia né lembra da da campanha do Lula e do Collor eu tinha uma tia que tinha assiste comercial era novidade você colava o adesivo no braço você parava de fumar né minha tia eu preciso parar de fumar eu preciso parar de fumar vai acabar com meu pulmão eu vou pôr adesivo aí passou uns dois dias eu vi ela com o adesivo do Collor aqui ela falou eu vou parar de fumar ela já botei o adesivo olha que velha burra né aliás essa minha tia nem era tão velha assim é a que tem a tatuagem do menudo minha tia tem a tatuagem do menudo na época anos 80 bombando lotando morumbi o show tal ela com a tatuagem do menudo ela engordou foi pra 175 quilos ela tinha 60 ela tinha era uma puta gostosa mas não prestava não valia nada aí ela engordou agora a tatuagem do menudo parece um miújo é um negócio horroroso ficou muito feio ficou um negócio muito muito anti muito demodê muito antiquado vamos lá boa tarde muito bom todo seria bom você de volta aí na madrugada pra gente tá fazendo falta hein por favor obrigado cara obrigado viu um abraço olha deixa eu te dar uma indicação que que você tá fazendo mandando áudio pra mim que você não tá animando um buffet que você não tá cantando um axé no trio elétrico que animação cara tamo junto hein obrigado tudo de bom pra você valeu boa tarde Guilho boa tarde eu vim falar com você tudo bom sou sentindo Guarapiranga adoro você sua programação obrigado viu pra você do de noite é isso aí gente boa quarentena pra quem tá de quarentena se cuidem fique com Deus obrigado viu ontem teve a live do Danilo Gentili olha um fracasso a live Danilo Gentili tá enganando a gente porque ele fala que montou um estúdio mas ali é o quarto dele e ele tá numa ilusão horrorosa ele tá numa ilusão horrorosa que ele tem uma broadcasting é uma tv os vídeos entra tudo errado a segunda tentativa que faz entra sem som eu não consigo me ouvir tá uma bosta viu tá uma bosta não sei falar pra ele não mas tá uma bosta live tá enganando todo mundo tá enganando todo mundo vai lá dinguinho o dinguinho essa essa adesiva aí da sua tia ela comprou naquele 011 1406 né as meias as meias vivarina ó as meias as facaguinhas cortava tudo menos a meia vivarina vocês lembram disso eu não me conformo com o meu cabelo quando ele cresce parece que eu uso peruca olha isso meu deus do céu meu cabelo tá parecendo aqueles capacetes de caçador sabe horrível coisa horrorosa salve salve o dinguinho vamos setar o dinguinho nesse povo aí falar as coisas não obrigado viu filha da puta ligou aqui não é pra ligar na hora que tá tocando o áudio bicho eu pedi pra você ligar eu pedi pra você ligar é pra mandar áudio você vai ligar eu vou desligar na tua cara toda hora seu animal ah tomar no rabo você tenha respeito pelos outros os outros tá falando áudio você vem ligar no meio desgraçado eu vovó Mafalda já valia asmático viu ô ô ô meu irmão me respeita hein vovó Mafalda é você tá vovó Mafalda é você já valia asmático também que droga meu irmão ai pedi noite porque agora eu tô trabalhando e eu tenho que vir mandar áudio aqui te xingar o vagabundo aqui é o Bruno gordo tonto ah o resto de nicho seu bosta mole vômito de criança você é um vômito de criança vômito de bolacho wafer aqueles azedo tá você é vômito de criança com bolacho wafer você é uma bosta tá e agora quem foi o filho da puta me chamou de Alcione olha me chamaram de Alcione agora ficou me chamando de Alcione aqui vamos ler aqui vamos lá é o Fabrício ó quem ligar eu vou bloquear tá bom eu vou ver a ligação depois eu vou bloquear porque a gente tá fazendo um negócio sério um negócio edificante pras pessoas eu vim com um desgraçado me ligando Alcione canta aí pra gente não deixa o samba morrer obrigado Alexandre Fernandes tá aqui é o seringueiro que mura manda nudes aí pra gente ó não velho tarado que isso o cara tá louco né outro dia me mandaram uma foto do Justin Bieber pelado aqui é Adiguinho você tem o Komenê a Joaquina tem o Kulele né tenho tenho sim vamos lá fala Adiguinho beleza cara estamos acompanhando você aqui de Irati no interior do Paraná Paraná beleza e ontem eu tava escutando o podcast teu no Spotify falando da situação da China cara viu aí aproveitando a deixa cara por que que você não vira professor de geografia gordão falou pra você não porque eu não sei porra nenhuma olha aqui ó olha a notícia que chega assim aqui duas acusações de estupro e uma de tentativa de estupro contra o cara do Big Brother é prior ou prior que fala né na madrugada de nove de agosto de 2014 a menina hoje com 27 anos foi uma festa de jogo universitário né e aí diz que ele atacou ela né aluna do curso de arquitetura né bom aí essas acusações também não dá pra se aprofundar né que daí tem muito hoje tem muito tem muito golpe né daí você põe um negócio desse tamanho não é aquilo né você põe detonando o cara e na verdade o cara os dois transaram os dois fizeram alguma coisa mas só que o que prevalece hoje é o que dá pra lacrar se a menina fala olha ele fez comigo em 2015 e foi contra mas na verdade e não foi consentido mas na verdade foi ou não foi pode ser que ela né mas tem que botar o meio termo aí porque você lê a notícia aqui você já fala meu Deus do céu o cara é monstruoso né daí tá lá e é que eu não queria mas ele quis ah pelo amor de Deus também né meu chega disso vamos lá rapaz é verdade falando de adesivo aí né você lembra aquelas figurinhas que você passava saliva no braço pra você decalcar a tatuagem né rapaz eu comprava daquilo lá só que não dava certo não porque eu passava a língua na figurinha a língua ficava toda azul e a boca amarga é tá vendo esse é o nível de burrice que a gente tem aqui no nesse programa né esse programa que é diário né a gente tem esse nível nível baixíssimo né o nível super rasteiro e eu burro hoje eu botei um vídeo hoje no youtube e tava chiando aí eu fui lá e tirei sem querer um que tava indo mal bem mas que burrice vamos lá e aí de guiai aí um monte de cadernão burrice porque eu tenho influência desse tipo de gente que acabou de me xingar aqui um abraço pro barretão aí tá fazendo mal eu fazer essas lives porque eu tô retrocedendo né eu tenho um monte de livro de literatura brasileira russa europeia no geral aqui aí infelizmente eu tô ficando cada vez eu tô absorvendo só coisa ruim de vocês eu tô absorvendo só coisa ruim essa que é a realidade o David como foi sair da UTI e se atropelado péssimo né ganhei um pequeno traumatismo craniano notícia da pesada agora vai Pyong Lee admite ser milionário olha aí o oitavo eliminado do Big Brother Brasil como se a gente não soubesse que ele não precisaria do prêmio porque esse cara vendeu de curso nesses hotmart nessas coisas assim ele diz comecei a trabalhar na rua em locais diferentes aos 12 anos fui um office boy numa imobiliária é acho que eu posso dizer que eu sou milionário depois desses 15 anos de trabalho né ele diz que vai fazer um projeto com a Manu Gavass espero que ele a convença de não cantar mais viu já seria uma boa bom vamos lá vamos ouvir aqui coisa ruim não diguinho geralmente tem pessoas boas aqui como nós de Santarino Preta obrigado meu amigo tudo de bom viu se eu pudesse sair da quarentena eu ia transar com você agora um grande abraço aí vamos lá e aí diguinho G-boy da rádio brasileira está com uma asa de anjo aí papaguete santinho forte abraço nós brigando isso aqui é um casaco de pele que eu tenho maravilhoso e provavelmente você está aí escorrendo escorrendo veneno da inveja escorrendo veneno da inveja pessoal quero terminar esse dia de hoje aqui com a minha gaita eu quero tocar uma música para vocês e depois vocês me mandem aqui através do telefone tá bom o que vocês acharam 11 9 6 3 4 1 18 73 tá bom 11 9 6 3 4 1 18 73 11 9 6 3 4 1 18 73 vamos lá Obrigado. Obrigado. Descomposição. Eu vim trabalhando três dias, mais ou menos, e eu dei o nome de confinamento. O Rafael Ferreira, uma bosta. O Fernando, você é uma merda. Que talento, hein, Marrom? Marrom é teu rabo. Aprendeu isso no circo, né? Tá tocando feito uma foca. O Anderson também. Vamos ver os áudios aqui, que as pessoas são mais honestas. Obrigado, cara. Obrigado. Um abraço pra você. Vamos lá. Diguinho, você tocando gaita parece a abertura do Cocoricó, mano. Mas aí você tá parecendo mais o Rabicó. Bom, eu acho que não tenho mais a necessidade de ficar aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês. E não esqueça de ouvir o Diguinho Cast, onde eu vou trazer o relato lamentável de algumas pessoas que não estão conseguindo atendimento médico. Dou graças a Deus de ter conseguido fazer essa live. Lamento muito por muitas pessoas que participaram, né, todos que me xingaram. Alcione Pretagil, não. Tá bom? É isso. Tchau. Obrigado.